O amor encobre uma multidão de pecados? Não é bem assim. Bem-vindos ao Lar do Cilar. Meu nome é Sinésio Ramos e você está no quadro Não é bem assim. A compreensão bíblica, em muitas das vezes, não pode ser somente em reproduzir um texto sem analisar todo o contexto, pois podemos cair em uma compreensão errada como acontece nesse texto. Esta frase possui um acréscimo sutil capaz de dar outro entendimento na mensagem bíblica e que passa despercebido na maioria das vezes. A palavra encobrir significa esconder, ocultar e quando mencionada assim, dá a entender que se eu sou amado, meus pecados serão encobertos e não perdoados. Pode parecer também como uma imunidade evangélica. Posso fazer o que eu quiser, já que sou amado, mas não é bem assim. O versículo que está em Provérbios 28 e 13 diz assim, O que encobre suas transgressões nunca prosperará. E isto contradiz com a frase assim. Já a parte B do versículo, em 1 Pedro 4 e 8, diz assim, Porque o amor cobre um grande número de pecados, ou uma multidão de pecados. Então a palavra é cobrir e não encobrir. Já a palavra cobrir dá um sentido de perdão, de estar perdoado. No Salmos 32 podemos ver claramente a diferença entre as duas palavras, cobrir e encobrir. No verso 1 temos assim, Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Já o verso 5 diz assim, Confessei-te o meu pecado e não encobri minha culpa. Eu disse, Confessearei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Para exemplificar melhor, na Páscoa judaica, quando o anjo da morte iria passar pelo Egito e matar todos os primogênitos na décima praga, Deus dá uma ordem ao povo de Israel para eles sacrificarem um animal e utilizar seu sangue nos umbrais das portas e janelas para que o anjo passasse e não entrasse naquela casa. Ou seja, aquela casa estava coberta com o sangue daquele cordeiro e livre do anjo da morte, que hoje tipifica a morte de Jesus por nossos pecados. Somos cobertos com o sangue de Jesus e assim somos perdoados. Você gostou dessa explicação? Se sim, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e deixe um comentário para nós. E lembre-se, seu lar pode ser feliz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho